Um dia ainda vou pra capital, um semestre de obra ou marginal Vou dar dente de ouro, escavar o meu tesouro, sem menino numa calça de dergal Eu quero ser manchete de jornal, de cheiro ouro e tão policial De noite arranjo uma rapariga, compro um galo de briga, vou ter casa com o que tal Só uns anos, eu te prometo amor, me arrumar Só uns anos, eu te prometo amor, me te buscar Então vai ser um grande carnaval, você vai ser mulher de oficial No TV a cor e CPM com controle, e o chame da coluna social Seus olhos vão brilhar igual cristal, e nunca mais adeus canavial São Paulo nos espera, desadona o pé da terra Grande sonho, ou que mero coisa e tal Só uns anos, eu te prometo amor, me arrumar Só uns anos, eu te prometo amor, me arrumar Então vai ser um grande carnaval, você vai ser mulher de oficial No TV a cor e CPM com controle, e o chame da coluna social Da coluna social Da coluna social Da coluna social, meu filho Da coluna social Da coluna social